Fica aqui também não, amigo. Fica aqui também não, amigo. Fica aqui também não, amigo. Fica aqui também não falar aqui. Fica aqui pra mim não vale. Vamos lá. E aí chegou o síndico, dona do pedaço, e veio citar regras. Tem que falar aqui, exato, porque eu não gosto de VT. Vamos lá, então vou aqui no sapatinho, vou falar no sapatinho. Eu não gosto de falar de VT. Nunca te atrasei com p**** nenhuma. Eu nunca te atrasei também. Se faltar respeito com a mina, você vai perder a linha de... Não, perder a linha. E você não bota dentro aqui não. De costume mesmo. Não toca não. Aí veio o novinho falar um monte de graça pra mim, botando o dedo na minha cara, que coisa feia. Tira o dedo na minha cara. Não confunde com o c***. Tira o dedo na minha cara. Bota o dedo na tua cara, porque c*** você não é mulher. Você não é mulher. Tá protegendo a mina que tu queres c*** pro macho dela. Eu não queria dar pra ninguém, não. Não, não, não. Ela é mulher c***. E ela é igual a todo mundo aqui. Eu não gosto do jeito do novinho de querer impor de que ele é o chefão. Já tô vendo o dedo na cara, já tô vendo o grito. Cara, a gente não tem um segundo de paz. Posse. Não se preocupa com isso não, que é outro papo. E eu acho esse bagulho feião, porque a mina faz isso até com os caras que elas convidam, tá ligado? Não, tá ligado? Amigo, eu não, mas vem roncar aqui na minha cara para as monas. Sim, mas ou, relaxa. Não, p***. Quem é ele? Que bora? Chupa a m***a. Antes de falar alguma coisa? Chupa a m***a. Novinho, você ainda não me conhece, amor. Baixa a bola, que o buraco é bem mais embaixo. Se você quiser entrar, vambora. E qual foi o problema que você teve? Eu só tenho problema aqui. A Marmina quer falar de um gracinho para vocês? Para a gente. Porque ela meteu o gracinho, entendeu? Tipo... Não tá, exatamente, entendeu? É de propósito para afetar a gente, não vocês, entendeu? E eu sou estúpida às vezes mesmo, e dessa vez eu fui mesmo. Mas, cara, mereceu ouvir. Nada contra vocês, tá? A gente entendeu que tinha algo e a gente não entendeu o que que era. É só roubar o fio mesmo, que é uó, que a gente tá de rincha e tem bafo aqui que é... A gente ficou falando que elas eram feias, cacotas, zoando as meninas, mas nada muito intencional. Só pra tirar onda com a cara dos meninos mesmo. Ó, é um bagulho que eu sempre falo. O B.O. é entre nós? É entre nós. E a gente se resolve. É entre nós. Nós se resolvemos em dois talhos, pô. Se entrou a rapaziada delas aí, homem e tal, geral tratou bem, mano. Pô, geral tratou bem, velho. Com a parada, pô, nada a ver. É, eu achei estranho isso da parte delas. A menina desceu, cumprimentou a japa, cumprimentou ela, cumprimentou a Cristal. Vem cá. A hora que desceu a japa. Vem cá, tô falando com você. Você não cumprimentava a japa. Porque se você falou que a japa é p*** nenhuma. O quê? Novinho. Passa um pouco também dos limites com a japa, falando as coisas que a gente não achou nada legal, entendeu? O que que você falou que a japa é p*** nenhuma? Ela não é p*** nenhuma. Você concorda com isso? Mary Jane, não vem comprar barulho dos outros não, mano. Não, você concorda com isso? Calma aí, que papo é isso? Calma aí, que papo é isso? Não, essa cara sabe que as pessoas concorrem. Calma, mas que papo é esse do nada? Porque você chegou na cara de japa e me deu medo. Falei mesmo porque ela pode falar, né? Eu boto mesmo, ronco mesmo, porque ela pode falar o que quiser e não pode contar. Você acha tudo certo? Eu quero saber. Eu quero saber. Eu acho que é tudo muito contraditório, tá ligado? Mary Jane, japa, até a Cristal, são as crianças. Isso é criancíssimo. Isso é mina que não tem... Enfim, mano. Sério. You Shore, toda quinta, primeiro no Paramount Plus.